E aqui podemos ver a Rita e a Rita a verem o quê? Que filme é que é? A verem o Mamma Mia. Amar também por isso. A Isabel sempre a comer. Não para. E porquê que nós estamos aqui? Perguntam vocês. Estamos aqui. Vamos lá filmar o Mamma Mia. Este é o chocolate, é o meu. Porquê? Porque aqui tem Wi-Fi. Eu também venho tudo para aqui, para surfar na internet.